Pois é pessoal, é impressionante como nenhum bandido assume os crimes que cometeu, mas com a Romulo não teve muita sorte, tentou dar um pinote e vejam o que aconteceu. A CIDADE NO BRASIL 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 Tem mais? Não, só risco São esses aqui E os outros São de briga Pode levantar a blusa? Pode Assim que aconteceu isso Que eu fui pra São Vicente Aqui são brigas São Vicente, CDP? Sim, aqui divida com o Wester. Wester, quanta matrícula? Anúncia em licença. Não lembra da matrícula? Não lembro. Não lembro. Aí eu parei de cuidar, depois que eu saí para lá que eu não podia mais ficar por lá, eu saí e fui para a Padre Anchieta, comecei a cuidar de ficar na Padre Anchieta. Mas como eu fiquei por muito tempo, eu me senti, tipo, incomodado e incomodando os outros. Eu também saí e comecei a envolver a fazer cinto geral, ativando essas coisas. Para não ficar muito em cima das pessoas que vão indicar o carro. Tá bom, agora aqui para nós. Tem mais. Só tem essa carta aí. Senhor? Tem mais? Não sei, senhor. Tem um lata. Só tem um lata, senhor. Só tem aquilo ali só? Não sei, senhor. Ele falou que ia colocar pinos para eu responder. Você joga na real. Estava contigo. Tu deu pinote na viatura. Tem mais ou só tem aquilo ali? Eu não sei dizer, senhor. Se eu soubesse realmente eu falaria. Quer dizer, a gente vai te pesquisar. O que tiver aí vai cair tudo na tua conta, hein? Se tu não abrir onde está o restante, vai cair tudo na tua conta. Já está ligado como é que é, tu vai ficar no ano novo aí. E aí, quer ficar preso? Não, mas isso nem era isso. Tu não quer ficar preso? Então, ninguém quer. Tu preso. Então fala onde é que está o restante, cara. Joga limpo com a gente. Tem mais? Está onde? Está no teu barraco? Não sei. Ele me perguntou. Falei que não tinha, senhor. Tomado na rojeza de brito. É isso mesmo? Tu vai segurar mesmo? Tu vai segurar mesmo? Tu vai ficar, filho. Quer ficar? Não sei, ó. Então. Então tu vai segurar. Eu falo onde é que está, pô. Está vendo como tu sabe? Como é que a banda toca? Com a Romô, a pegada é diferente. Melhor você falar onde está o restante. Fica bom para mim, fica bom para você. Ou então, vou falar para o delegado e ele já vai te fritar agora mesmo, cara. Já vai ficar direto, já. Não vai ter nem custódia. É isso que você quer? Não, porra. Onde está o restante? Está guardado onde? Lá na minha mão, tá? Eu não sei o que ser, senhor. Eu só entro na minha casa. Eu entro no bloco para jogar, para comprar cigarros e grudão e na casa da minha mãe. Eu vou jogar esse fogo. A cara da tua mãe? O que, senhor? Moro com ela? Não, senhor. Eu estou morando sozinho. Eu moro sozinho. Eu fiquei na minha casa, senhor. Com raiva. Tá bom, então não tem ideia, né? Não vai, já. É isso mesmo? Segura, então. Se eu não puder passar, eu não estou aqui, senhor. Para mim, outro. Você que sabe. Tudo que me diz o que tu quer. É isso que tu quer, então? Não tem ideia. Segura mesmo essa onda. Não é. Vamos lá pro reto. É isso mesmo, então, né? Vamos lá, vai pro reto. Que Deus! Não, não é. Cadê não? light cuma o hotel da U2. Duas horas da U2 play do soup. O que é que é o limite mais 7? Então, vamos lá. Pois é, é isso que acontece com aqueles que ultrapassam as margens da lei. Esse indivíduo foi pego no pinote com dinheiro, drogas e com várias passagens criminais e sempre como um coitadinho da sociedade. Não foi ele, atribuíram a ele, ele não estava, mais uma conversinha para boi dormir. Mas com os guardas da Romu não teve pinote. Foi pego, conduzido ao distrito policial e ficou à disposição da autoridade de plantão. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e o comentário. E se possível, dê um valeu pessoal para ajudar o canal. Grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Valeu! Diretor Elia Júnior Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri